Então tenha isso em mente para quem tem um baixo de 5 cordas, 6 cordas, para adaptar esse estudo também em todas as cordas. Isso é bem importante, porque eu já vi muito baixista que usa baixo de 6 cordas, mas toca apenas 4 cordas. Não usa a corda Si, não usa a corda Dó. Isso porque não tem o hábito provavelmente de estudar aquelas cordas, com isso ele não tem segurança para usar aquelas cordas extras. Lá acaba tocando apenas as 4 cordas tradicionais, porque muito provavelmente esse baixista tocava baixo de 4 cordas antes de partir para o de 6. Aí compra um de 6 cordas, vai tocar, mas não usa as cordas extras ali, porque não estuda aquelas cordas. Então quando você vai tocar, dificilmente você toca algo que você não conhece, que você não estudou antes. Então tem esse porém, tem que se ligar nisso. Então se o baixo tem mais cordas, estude todas as cordas dele. Não é porque eu estou exemplificando com baixo de 4 cordas, que você tem que tocar apenas essas 4 cordas, sendo que seu baixo vai ter 6 de repente. Ou 5 também. Tem muito baixista que usa baixo de 5 cordas e não vejo trabalhar com a 5ª corda. Ele usa apenas as notas extras, né? O Si, o Dó, o Ré grave, o Bb, o Rb e tal. Mas se você tem a nota Fá aqui no meio do braço, o Sol aqui no meio do braço também, para trabalhar. Então por isso a importância de ter essa amplitude de todo o braço do instrumento e todas as cordas também. Todas as possibilidades que você tiver para tocar essa escala, não só essa, mas qualquer outra coisa que você toque já, arpejos, outros tipos de escala, formação de acordes, procure trabalhar o máximo, explore o máximo de possibilidades que o seu instrumento te oferece.